O Palmeiras, eu acho que o Gol Norte, a gente tinha que fazer aquela parte da ferradura, tinha que ir até o Gol. Pois é. Aumentar. Tinha que aumentar. Não tinha um projeto? É, tinha um projeto daquilo e eu acho que a Leila não quer fazer aquilo lá por causa da mancha. E eu acho que é dois mil a três mil lugares. Isso, é. Precisava fazer isso urgente. A gente precisa ampliar o estádio, cara. Precisa ampliar o estádio. Nem se for baixar ingresso. E a gente precisa mudar... O Dorumbis tem um negócio querendo fazer isso também. Que eu acho que o Independiente que chama lá, não é? É a torcedora organizada Independiente. Mas o Morumbi vai sofrer muito, cara. Para o Morumbi ter alguma coisa perto do Gol. Então, porque é muito longe lá também. Sim. Esses dias do Desimpedidos, tipo assim. E é muito longe, velho. Tipo assim, você fala isso, mas também às vezes eu acho que a gente está reclamando de boca cheia. Não, mas não é reclamar de boca cheia. A gente tem que trabalhar o que a gente tem, cara. O Palmeiras precisa melhorar. Eu acho que a relação do Gol Sul com o jogo é muito ruim no Palmeiras. A gente estava falando aqui, a gente tem que falar, cara, sem a Mancha, sem o Gol Norte, o estádio morre. Então, se a gente faz o Gol Norte crescer, a gente faz naturalmente... O Gol Norte acaba acho que 9 mil pessoas. A gente está falando de 2 mil, a gente está falando 20% a mais. Sim. Entendeu? Daria um eco maior. Daria um eco maior, poxa. Então, eu acho que a relação com a torcida organizada deveria ser mais republicana. Não quer ajudar no Carnaval? Aliás, nunca pagou. Ela ajudava com isenção fiscal. Ela redirecionava o que ela ia pagar de imposto pela Lei Rouanet e ajudava o Carnaval da Mancha, que, aliás, está entre as melhores escolas de samba de São Paulo. Por que vocês acham que a Leila mudou a postura em relação à torcida organizada? Cara, é o Oliveira, cara. Tirava foto. Foi o lance do Oliveira. Recomentava a quadra. Ela tinha até um cachorro que chamava a Mancha. Pois é. E agora não trata eles como criminosos. Eu não negocio com criminosos. Mas até ontem ela estava do lado dos criminosos. O que aconteceu nesse meio do Carnaval? É o lance do Oliveira, cara. Ela quis colocar o Oliveira lá. O Oliveira tem uma relação muito forte com, não só com o de ser corintiano, porque tem corintiano dentro do Palmeiras. Não tem ali, sei lá, médico, alguma coisa? O cara não fala, deve ter. Mas, por exemplo, esses dias eu fiquei sabendo que tinha um cara que trabalhava no treinamento de goleiros abaixo ali e era corintiano o menino. Por exemplo, o Oliveira tem relação com a diretoria do Corinthians. Tem? É. E aí ela brigou. Pô, tem... Ainda tem? Tem. Troca de ideia e tal. Troca de coisa. E o Oliveira não está mais com ela, né? Aham. E aí o que aconteceu? Ela... Será que não? Ah, então. Ela ficou esticando a corda para uma coisa que não é render para ela. A não ser qual o compromisso que ela tinha. Porque é um compromisso com o erro. Se você pega um presidente do Palmeiras... Cara, você imagina você ser presidente do Palmeiras. Se amanhã eu assumo o Palmeiras. Cara, uma coisa que eu não vou ter é compromisso com o erro. E eu acho que você não se relacionar com a torcida... Cara, eu vejo a torcida do Borussia. Eu fico louco, cara. Aquele paredão... Nossa, pra mim a mais fantástica da Europa é a do Borussia. Eu fico louco. Eu fico... Tem uma na... Tem uma... Acho que era na Sérvia. Que os caras colocam fogo. A gente não faz o negócio verde lá. Aham, aham. Os caras colocam em fogo, cara. Você não tem noção. O ônibus passando no meio da fogueira. Nossa. É uma coisa absurda. E eu acho que não tem esse relacionamento. Pra você pegar... Eu acho, por exemplo... Eu acho que a Mancha erra também. Eu acho que a Mancha quer fazer muita música, paródia. Por que a Mancha não faz uma música que é mesmo autoral hoje? Uma vez a gente ameaçou de cantar o Tu Vens lá do... Aham. Do... Esqueci o nome dele. Tu Vens. Tu Vens. Tu Vens. Aí, Alceu Valença. Alceu Valença. Cara, por que a gente não canta igual o Liverpool? Porque o Liverpool canta uma música que não é. Uma música que é... Torcida do Liverpool é foda. Então... Sim. E aí eu acho que falta... Sabe? Mas eu acho que faltam esses insights, cara. Então é uma crítica à Mancha. Não. Aí no caso é a Mancha. Não. A Mancha também tem umas coisas arcaicas. Eu acho que a mídia social da Mancha é muito arcaica. Porque essa torcida faz... Porra. Então, por exemplo... Arcaica em que sentido? Cara, vou falar aqui. Vou falar dois exemplos de questões se não aproveitar o momento. Porque a mídia, o lance do marketing é aproveitar o momento. Esse lance do Palmeiras e Botafogo. É um dos jogos mais picas na história do Palmeiras. Esse jogo é a final do Brasileiro. Meu Deus, esse jogo... E aí o que acontece? O Palmeiras não fez um documentário, cara. O que o Palmeiras tinha que ter feito? Lembra que a gente tinha uma virada da Puma? Ou era da Adidas? Até o cara que fez o Wolverine, que é lindíssimo essa locução. Todo dia 31, para o dia 1, o Palmeiras soltava um vídeo. Que era com a Adidas. Cara, você imagina um documentário, nessa virada de ano, só baseado nesse jogo. Cara, a Mancha tem um lance que foi contra o time lá do Uruguai, o Amarelo e Preto. O Penharol. O Penharol. Segurou, garantiu a vida de um monte de gente. Aquele dia a Mancha foi... A Mancha foi de uma grandeza, cara. Pô, a Mancha fala daquilo, mas a Mancha nunca explorou aquilo, cara. Aquilo é de uma grandeza, de uma torcida, de uma coisa imensa. A Mancha, eu já falei isso no outro episódio, a Mancha foi a torcida que mais fez trabalho social durante a pandemia. Trabalho com índio no Jaraguá, trabalho com pobre, com preto, com não sei o quê. Tem uma escola de samba lindíssima, mas se você olhar as redes sociais da Mancha, elas são arcaicas. Elas não são antenadas. Você acha que eles não se modernizaram? Não se modernizaram. A Mancha não dialoga com o próprio torcedor. Eu já marquei a Mancha várias vezes com meus filhos, com o camiseta da Mancha, no estádio. Eu já marquei a Mancha com o Jorge, com o presidente. Por que a Mancha não compartilha o torcedor? Ah, entendi. Por que a Mancha não compartilha o torcedor, cara? Você acha que falta esse tato? Falta, cara, falta, eu acho que falta com todo mundo, todo mundo. Eu acho que o Palmeiras falta com a Mancha, a Mancha falta com o torcedor. Entendi. E eu tô reclamando, igual ele falou, de boca cheia. Porque pra mim, eu acho que a gente tem que ser, cara, a gente é sociedade esportiva Palmeiras. Porra, a Palmeiras tem que ser o ápice, cara. Palmeiras tem que ser esse time, tem que ser essa torcida. Coisa, eu vou no Gol Sul, eu não vejo cantando, eu tava falando pra vocês aqui no intervalo, antes de entrar. Meu filho começou a brigar com todo mundo no Gol Sul. Qual é essa história? Não, o Pautorano lá, a gente metendo uns três no, foi cinco, mas metendo uns três no Grêmio, a torcida do Grêmio fica em cima, era uma torcida de, organizada, tão organizada. Dos times não param de cantar. Se você ver o jogo de ontem, a torcida organizada do Palmeiras tava no, no Maracanã, do lado da torcida do Flamengo, que é uma torcida gourmet. E aí o que acontece? A torcida do Flamengo é gourmet? Não, uma grande parte que vai no Flamengo hoje é uma torcida gourmet, porque o pobre do Flamenguista não entra. Entra os caras que vão pagar. E no Allianz, tirando o Gol Norte, a gente também tem uma torcida gourmet, vamos assumir, porra. Sim, sim. E aí, ó, aí você pega o Gol Sul, ninguém canta. Meu moleque tava com a camisa lá, normal, não pôde ir com a mancha, ele ligou, primeiro ele falou assim, pai, posso comprar os ingressos? Eu falei, pode, compra rapidinho. Aí ele falou, ó, tem três do Gol Norte. Eu falei, não, cara, já compra. Só tem três. E o Gol Norte é o único lugar do estádio que não tem, é... Você pode chegar e chegar e sentar onde você quiser, né? Não tem lugar marcado. Não tem lugar marcado. Então, quer dizer, compra onde tiver. Aí ele demorou pra responder no WhatsApp, ele voltou, pai, não tem mais. Eu já fiquei, já briguei com ele. Falei, puta que pariu. Ele falou, ó, só tem no Gol Sul. Falei, puta que pariu. Pô, Gol Sul, cara. Vai, compra, né? Vamos no Gol Sul. Mas já sabendo que ia ter esse problema. Cheguei no Gol Sul, cara. Pautorando lá, 3x0 pro Palmeiras. O Dudu, cara, o Eduardo Pereira Rodrigues, mas mirilhando e fap, fap. O zagueiro cai pra um lado, o zagueiro cai pro outro. Falei, feliz, né, cara? Eu vendo o Dudu jogar. Que é meu ídolo. Fatiando. Palmeiras ganhando. Feliz pra caramba. E só a torcida do Grêmio aqui cantando. E eu cantando junto com o Gol Norte. Porque o visitante fica do lado do Gol Sul ali, né? Cara, ele tava assim, ó. Ele tava na minha direita. Entendeu? E uns 30 metros pra lá. Meu moleque começou a xingar todo mundo no Gol Sul. Porra! Ninguém vai cantar aqui nessa merda. Esse é o moleque novo. Quais anos ele tem? É, 19. Pô, ninguém vai cantar aqui. Pô! Palmeiras ganhando. Pô, os caras cantando aqui em cima. Toma vergonha na cara. Bando de marmanjo aqui. Torcida gourmeta do cacete. Até eu que tava cantando palma. Eu comecei a cantar mais alto, levantei palma. Aí pulei e tal. Pulei, me diverti e tal. Mas de repente passou um pouquinho. Ah, é outra coisa. A mancha tem esse problema. A mancha canta cada música sete minutos. Nossa. Como é que é? Sete minutos. Cada música sete minutos. Cada música sete minutos? É, cada música sete minutos. Então a mancha começa... Pode ver. Pode contar. A mancha começa sete minutos. Sete minutos, sete minutos. Então a mancha... Mas por que o sete? Tem uma explicação. Não sei, cara. Eu acho que é por causa da divisão nos 45, sei lá. Ah, pode ser, né? Múltiplo. É, e aí ela fica no sete. Não? Não é isso não. Então você sabe o motivo? É porque não é um múltiplo. Não, não é um múltiplo. Mas eles dão uma paradinha. Mas é mais ou menos... Podia ser de quarenta e nove. Quarenta e nove. É, quarenta e quatro minutos. Não, mas é que ele para também. A mancha não engranda uma na outra. Ela para. Aí o Jorge dá uma... Vocês já viram? O Jorge dá uma pensada. Ele não leva um negócio programado. O presidente. Não é ensaiado. Porque é ele que faz. Ele parece um timoneiro. Não tem o set list pronto. Entendi. É, não tem o set list pronto. Eu já fui em um estádio que ele deu um branco nele. Aí o cara canta. Igual em cantor, né? É, é. Aí o cara dá uma soprada aqui nele. Ele falou, ó, é mesmo. Então, ó. Pá. Aí ele começa a cantar. Quem puxa é o Jorge. É o Jorge que canta. É, sou o Palmeiras, mancha. Aí ele tá assim meio... Dá um branco aqui. Sou o Palmeiras, mancha. Aí quando dá um branco ele fala assim... Ele tá aqui, ele não lembra. Ele fala assim... Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Aí o povo já vai cantar junto. Aí ele não precisa puxar nada, né? É. Nossa senhora. Então, mas é o... E aí, nos sete minutos, vai dando uma caída. Porque você começa numa música, né? Sim. E aí você vai dando uma caída. Que eu acho que é um... Que o estádio... É. Mas vocês acham que esse problema tem como resolver? Falar, ah, só o gol norte que canta. Só o gol norte que incentiva. Muito por conta da mancha. Mas tem como solucionar esse problema? Eu acho que, tipo assim... O Palmeiras tem muitas organizadas. Muitas? Muitas. E eu acho que, tipo assim, se... Eu acho que diluir mais entre a torcida. Mas eles não deixam sair fora do gol norte. Então, por isso mesmo. Fica a tupi num canto. Então, é. Esse que é o problema pra mim. Porque se você... Botar um no norte, um no sul. Então, é. Se você... Porque lá no gol sul, é muito. E quem comanda é a mancha. Não tem jeito. Não, mas... Não, lógico que não. Porque, por exemplo, só o meu irmão... Meu pai falou. Só o meu irmão conseguiu animar a torcida uns cinco minutos ali. De todo mundo começar a cantar. Imagina uma organizada inteira. Entendeu? Não, cara. Gol norte tem que ter mais gente. E tem que ter mais torcedor organizado no gol norte. Ah, uma torcida organizada. Cara, é o coração do estádio, cara. É o coração do estádio. Eu acho que também muito também se dá... Eu acho que não muito por causa do palmeiras. Mas algo mais por causa da mancha. Eu acho que resolvendo o marketing. Que foi o que o meu pai falou. Também ajudaria nisso. Eu acho que fazendo com que as pessoas conheçam mais a mancha. E todos os movimentos que fazem. Eu acho que, tipo assim. A pessoa já ia dar uma animada na pessoa, tipo... Cantar as músicas da mancha. Porque isso, querendo ou não, é incentivo. E um apoio pra mancha. Então, a pessoa ser fã vai querer apoiar. É uma pessoa que quer apoiar e vai no jogo. Vai querer cantar junto e gritar e pular junto. Então, eu acho que muito se dá por conta do marketing. É. Cara, mas eu acho que ajudaria. A mancha é louca ali o lance do gol norte. Porque assim, mesmo que esteja outra torcida. E a mancha tiver um pouco mais de gente, ela toma conta. Aqui em Ribeirão mesmo, os caras penduraram lá a bandeira da Tupi, cara. Foi da Tupi, né? Eu não lembro o qual. Pô, a Tupi é uma torcida, pô, de 70 e tarará. Muito mais velha que a mancha. A mancha chegou, ó, tira. Eu vi. Põe a nossa aí, que amou. E a gente ficou em frente à bateria. Tipo assim, pensa que a bateria tá aqui assim, ó. Eu fiquei do lado, ficou encostando na minha bunda o tambor. Não, e na hora de... Acho que nem no Allens eu fiquei tão perto da torcida. Na hora que todo mundo pega aqui assim, é, menos gente, né? Na hora que todo mundo pega assim, começa a gritar assim, pulando pro lado do outro. Dei uma raspada nas costas, na bateria assim. Que ficou doendo o jogo inteiro, que eu achei que tinha rasgado a minha camiseta. Nossa senhora, que eu fiquei doendo aquilo lá. Você é manchista também, então, Pedro. Ah, sou, com certeza, com certeza. Isso teve alguma influência do seu pai, do seu irmão? Ah, não, é porque nos jogos sempre me levavam e eu sentava do lado deles. Sempre lá. E era sempre lá. Cara. No Gol Norte, né?